E aí pessoal, tudo beleza? Bom, hoje eu vou apresentar para vocês essa mini TV e monitor de 14.1 polegadas da Canup. Vale ressaltar, eu não sei por onde você está vendo esse vídeo, se é pela plataforma vermelhinha. Se for pela vermelhinha, o link vai estar na descrição. Vou deixar o link da loja que eu comprei e também vou deixar o link de loja na Shopping e no AliExpress. Um detalhe, na loja que eu comprei, você comprando, eles fornecem nota fiscal, também tem garantia e envia para todo o Brasil. Na Shopping também tem, no AliExpress também tem, mas aí você já sabe como que é para você acessar a garantia e nota fiscal. Ou seja, praticamente não tem nota fiscal, tá bom? Eu vou abrir e fazer alguns testes para vocês, vou também testar nele o nosso Game Stick, tá? Já fiz vídeo dele, não sei se está aqui nessa plataforma ou se está em outra, mas olha aí na descrição que eu estou informando, beleza? Então vamos lá, ó, vem lacradinho, aqui tem alguns acessórios que é controle, fonte, cabo, já vem com antena e também vem com pilha, muito bacana. Essa é a caixa da Canope. Você comprando na loja, você tem a garantia da loja e a Canope também, ela fornece 6 meses de garantia. Detalhe, esse vídeo não é patrocinado. Então agora vamos parar de enrolação e bora ao que importa, ó, vem com lac, deixa eu só colocar esse lac para cá. Eu vou abrir com cuidado, porque logo depois eu vou colocar para revender, né? A jogada é essa. Então vamos lá, ó, aqui de cara, monitor, deixa eu colocar ele aqui, aqui dentro vem o manual. Outra observação importante é que tanto o manual quanto as informações na caixa são em português, tá bom? Só para a galera conferir aí. E aqui vem a caixa com os acessórios. Na caixinha não tem mais nada, ó. Lembrando que o monitor, ele tem dois alto-falantes, você também pode colocar um alto-falante externo, um rometido, tem uma caixinha externa de som. Aqui na caixinha vem controle, opa, olha aí, ó, controle. Já vem com a antena, você não precisa comprar, que maravilha, que já é uma mini TV, você pode utilizar ela como uma mini TV ou utilizar aí para conectar um game ou para sistema de câmeras, tá? Você que não quer gastar o dinheiro com monitor grande ou monitor caro, isso aqui é uma boa opção. O valor desse monitor está na faixa de 450 a 500 reais, pelo menos quando eu comprei estava nessa faixa, beleza? Olha aí a fonte, já no nosso padrão, deixa eu colocar para cá. Vem aqui um cabo para você conectar aí no áudio e vídeo e já vem com pilha. Vamos colocar para cá. Ó, o monitor vem nessa pegada aqui, olha aí. Opa! Galera, e aí? Fala para mim se vocês estão gostando desse estilo de unboxing mais rápido e prático. Tem essa alça, você pode fazer um furo e pendurar, ok? Outro ponto importante, ele é recarregável, vem com bateria interna. Aqui do lado, ó, tem algumas portas, aqui é para antena, aqui é HDMI, aqui é a porta áudio e vídeo e aqui para você conectar um fone de ouvido ou uma caixinha. Botão para liga e desliga e o botãozinho da fonte. Aqui, na parte de cima, os botões para você efetuar as configurações e do lado uma porta USB para você conectar aí o game stick e conectar a fonte de alimentação ou para você conectar um pendrive, conectar um HD, enfim, você usa aí a sua criatividade. O mouse, o teclado, ixi, tem muita coisa que você pode conectar, tá? E aqui, ó, o botão para você efetuar os controles. Aqui é aquele padrão normal de uma televisão, para você mudar o canal, abaixar e diminuir o volume, configurações, brilho, enfim, essas coisas. Vem com esse plástico que eu não vou retirar. E essa base, além de você pendurar, né, você fazer o furo e pendurar ela assim, você pode, ó, olha aí, que top. Vamos ligar aqui o botão? Olha aí, ó. Não mexi nada, não configurei nada. Estou ligando agora com vocês, ó. Tela azul. Deixa eu pegar aqui o game stick, se você não conhece, game stick aqui é top. Vem com quase 10 mil jogos. Custou aí 170, 185 reais. Vou deixar o link dele também na descrição. Eu já coloquei a pilha no controle, ó. São duas pilhas palito, que a gente chama, né, cara? Eu não usei a dele, por quê? Porque como eu vou vender, eu não vou mexer. Só mais algumas informações que às vezes você quer saber. Ó, as características é o monitor LCD com TV digital integrada, tem controle remoto, sistema padrão ISDB-T, entradas para pendrive, entrada de vídeo, HDMI, fone de ouvido, bateria interna recarregável, antena extensível, suporta vários formatos de vídeo e a resolução da tela é de 1440x900 pixels, entrada USB 2.0, tela TFT LCD. Entrada HDMI, fone de ouvido, para você adaptar mais algumas coisas, mais o quê? DTV digital, tela de 14.1 polegadas, formato de áudio suportado MP3, OGG e AAC. Errei agora, né? Aceita vários formatos de vídeo, imagem, AVI, JPEG, MPEG, FLV, VOB, MP4, X, VID e a bateria de 7.4 volts com 2.400 mAh. Tá beleza? Informações importantes que preciso passar para vocês. Tem mais algumas informações aqui, não vou entrar em mais detalhes, em relação à garantia que eu falei que a Canup dá 6 meses de garantia, ó. A caixa aqui já está mencionando. Aqui, mais algumas informações, aqui na caixinha também e aqui também. O que eu vou fazer agora? Como a HTV está bem integrada, já vou colocar a nossa anteninha e vou fazer aqui a configuração. Não vou desmontar, aqui do lado, né? Vocês já sabem, ó. Tem a portinha para colocar a antena. Essa parte aqui, ó, é um escovado, ó. Diferenciado, uma parada fosca, um detalhe diferente. Na parte de baixo, o nome da Canup. E aqui você vai apontar o controle remoto para utilizar. Aqui, ó, um, dois, aqui, ó. Dois alto-falantes, um de cada lado e mais algumas informações. Vamos lá. Anteninha para colocar, simples. Ó, colocou a antena. Ok. Vamos fazer aqui a busca de canais. Botei a câmera aqui mais próxima, apaguei a luz para vocês terem uma noção melhor da qualidade. Ó, a antena, olha aí, ela estica. E quando você for fazer a busca, ó, está conectado ali. O controle, aperta esse botão. Você vai nesse primeiro aqui, ó. É, porque aqui é cabo, aqui é antena, está vendo? Nesse aqui. Ok. Colocar para o lado. Vem aqui, ó. Sintonia automática. Ó, vou só deixar aqui para vocês terem uma ideia quantos canais você vai achar. Detalhe, estou dentro do meu estúdio, tudo fechado. O sinal aqui dentro é péssimo, tá? É, então já está fazendo a busca. Se você utilizar o de baixo, o cabo, ele não vai sintonizar. Vai ficar na tela, aquela tela tipo xiano, entendeu? Ó, já está finalizando. 98, 99. Achou quatro canais. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o volume. É, aqui foi o que eu falei. Se deixar nesse, não vai funcionar, tá? Tem que ser nesse de cima. Ó, aí. A qualidade de imagem. Deixa eu só botar a mão aqui, ó. Está picotando assim porque a antena não está posicionada. Mas se eu posicionar a antena, no lugar certo, vai rodar legal. Está vendo? Estou botando a mão aqui na frente para não dar direitos, tá? Você sabe como é que é. Mas olha a imagem. Top, top. Resolução. Ó, deixa eu aumentar aqui o volume. Ó. E aí. Uau. Show. Vamos ver se tem... Isso aqui é a rede de record, né? Ó. E aqui é a Globo. Olha a imagem. Imagem sensacional, tá, galera? Chegou do canal. Essa aqui já está ruim. Ó. Show. Vendo aí, ó. Aqui, ó. Mexeu na antena. Se eu botar lá fora, pegar mais canais. Olha aí, ó. Limpinho. Qualidade de imagem. Top. Top, top. Menu é simples, ó. Olha aí. É o menu de uma televisão, tá? Não tem mistério. Aqui são as configurações para você fazer busca de canais. Bloqueio. Ó. Opções. Detalhe, eu não mexi em nenhuma configuração da tela, tá? Você pode melhorar ainda mais a definição aqui da tela. Tudo aí fica o seu gosto. Estou mostrando exatamente como o produto chega, tá? Aqui tem mais algumas opções para você mudar a imagem. Tem opções de som, tá certo? Ó. Para você, para o controle funcionar certinho, você tem que apontar para lá, ó. Mas se você apontar para lá, ele já não funciona. É controle infravermelho, você tem que direcionar. Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui colocar o nosso game. O game já está aqui no gatilho. Olha aí. Coloquei um cabo um pouquinho maior para a gente fazer os testes. Vamos tirar aqui, ó. Vamos tirar a minha outra gambiada da antena. Botar para cá. Conectar o game. HDMI e você pode conectar a PS2 também, tá? Se o seu PS2 tem aquele adaptador HDMI 2, né? HDMI 2, HDMI 2, HDMI para PS2, você pode utilizar nessa TVzinha aqui, ok? Para você ligar. Já vou aproveitar aqui, ó. Esse que é o bacana da porta USB. Game Stick aqui. Aqui eu venho, ó. Conecto na própria USB da TV. Isso aí é o legal de uma vantagem de ser recarregado, ó. Que é isso aí, ó. Mas a bateria, eu não testei o tempo de vida útil da bateria. Porém, já fiz alguns testes aqui nela aqui e tá mais de 30 minutos aí. Já tá funcionando aqui tranquilo, né? Tentei fazer bucha. Fui lá fora para ver se eu sintonizava algum canal. Não pegou, mas a bateria tá aí, ó. Não deu nem sinal ainda que tá descarregando. Vamos lá. Colocar aqui no HDMI, ó. Você pode colocar em áudio e vídeo, HDMI, USB, ISDB. Deixa eu só mostrar aqui, ó. ISDB, ISDB, é. ISDB cabo, antena, né? Vamos lá. Cadê o HDMI? Ok. Ó. O game tá inicializando. HDMI 720, 60 Hz. Vamos ver, vamos ver. Cadê o meu controle? O Bluetooth tá conectado. Bora, 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 bora. Vou botar aqui um Street Fight ou um Taking of Fight. Lembra aí a nossa infância. Olha a qualidade da tela. Não mexi em nada. Ó. Top. Aqui atrás, ó. Que gambiarra. Que gambiarra braba. Então vamos lá. Opa, ó. Deixa eu aumentar aqui o volume pra ver o máximo dele. É alto, hein. Tá em... Tá em 80. Vou colocar em 100. E o volume aqui, ó. The King of Fight 2002. Já tá carregando. Olha aí, ó. Olha a qualidade aí, ó. Mais de perto. Som não é igual caixinha de abelha não, hein. Não vou aumentar muito pra não estourar o... Caixinha de som também, né. Agora o bicho vai pegar. Start. Qualidade top. Gostei. Cadê o Iori? Robert. Bora. Agora sim, hein. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É. Toma. Esse game stick é muito top. Deixa eu diminuir um pouco o volume. Você pode diminuir aqui também, tá? Na parte de trás. Tem uns botões. Tô usando controle pra ficar mais bonitinho, né. Bora. Toma. Eita. Vai rolar a sequência? Ah, foi não. Bora, vai. Colocar aqui um outro joguinho, outro joguinho. Bora botar um outrozinho aqui pra gente... Pra gente brincar. Chegar pra frente aqui pra enxergar. Que é de quê? Que é Street Fight? Street Fight, vamos lá. Ver se tem alguma... Street Fight, vamos ver. Ah, esse aqui. Bora. Esse game também é muito top. O game não trava, não esquenta, ó. Game show de bola aí pra você dar de presente final de ano. Talvez não pra você que quer revender. Bora, garoto. Qualidade. Ó. Claro que não é um, não é uma qualidade, não é uma qualidade, ô rapaz, tá me dando a coça, hein? Aí, ó. Nossa, tomei uma coça, vamos botar aqui o último, bora, 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 o últimozinho aqui só pra matar a saudade, agora de Metal Slug, olha aqui o Cadillac Dinossauro aqui, ó, isso aqui é só galera da antiga que lembra, hein? Metal Slug aqui é um clássico, né? Igualmente Donkey Kong, Mario, enfim, jogo top, Metal Slug tá só, ó. Tá o Cadillac, vai. Uau. E aí, galera? Eita, Metal Slug aí, ó. A qualidade é essa, eu gostei muito pelo preço aí que você paga, 450, 500 reais. Tá super no preço. Lembrando que você pode colocar TV Box, pode colocar aí um PS2, pode colocar um Nintendo, enfim. O que tem aí a porta HDMI, tem a entrada aqui, tem a porta audio e vídeo, você pode conectar, tá? Já vem com a antena, vem com o cabo pra você ligar no audio e vídeo. E é isso, gostei muito, monitor legal. Se você tá assistindo esse vídeo pela plataforma vermelhinha, já curta, comenta e compartilha esse vídeo. Se é pela outra plataforma, já dá o seu coraçãozinho aqui, compartilha e segue a gente aí pra mais novidades. Lembrando que o link vai estar na descrição. Forte abraço, papai, seu abençoe a todos, até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. Fui. Vou continuar jogando aqui, né? Também sou filho de Deus, né?